Eu olho para o céu E fico a imaginar Onde está Jesus? Então eu olho ao meu redor E começo a perceber Que está em todo lugar Jesus é o céu É o mar Jesus é a estrela A mais linda brilha Ele é a floresta É o ar Jesus é a lua E o sol a raia Eu fico a procurar Almejando encontrar A face de Jesus Então eu olho para você E vejo a imagem E semelhança de Deus Jesus está em você No teu olhar No teu sorriso Na tua estrutura No teu coração Na tua alma Jesus é o caminho Que te leva à vida Jesus é o nosso inspirador A palavra do Senhor Nosso Deus O haja do nosso criador Que tudo criou Que tudo fez Que o Senhor viu Que era bom E o Senhor viu Que era bom Eu posso até tentar Te descrever Te descrever E o que tu é apresentar As palavras irão me faltar Porque tua grandeza Não pode ser descrita Jesus é o alfa E o ômega Jesus é a luz De nossas vidas Ele é o cordeiro E o leão de Judá Jesus é a nossa Força e esperança Jesus é o alfa Jesus é a nossa paz Nosso rei, o nosso rei É nossa fonte Pura de amor Que se entre igual Domingo você O nosso santo Salvador O nosso santo Salvador O nosso santo Salvador